Não abriu, não abriu, não abriu, não abriu Não abriu, não abriu, não abriu Não abriu, não abriu, não abriu Mas eu estou nascido um estrelador Eu sei que meu Deus não causa muita dor Mas que eu estou fazendo um valor Você é mais que um estrelador Pode ficar pra mim, eu sou o mesmo Deus Descansa pois estou com Deus, porque Deus É uma ação, aleluia Mas confira todos o que você deixou Oh glória, eu estou em silêncio Mas eu estou trabalhando o meu e o meu favor Oh canasta! Estou em silêncio Mas eu estou assim Ele te vê, eu estou te vendo E isso é que estás Perigo Oh 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 Sei que nas contas da glória do Espírito Mas cumpre a vontade de amanhã Que você penseu Então só entenda que você penseu